O caminho. Terceiro episódio, o caminho da salvação. Muito se fala sobre a necessidade de salvação. Mas afinal, o que é a salvação? Por que precisamos ser salvos? E o que significa ser salvo? Todos os seres humanos reconhecem que esta vida é uma breve passagem, um sopro. Apesar disso, a humanidade procurou engrandecer-se por meio de coisas terrenas, as quais possuem grande expressão aos olhos dos demais. Porém, o tempo se encarrega de apagar da memória coletiva tais realizações, enquanto seguem desconhecendo o objetivo mais importante que poderiam alcançar nesta vida, um relacionamento autêntico com o seu Criador, e consequentemente sua salvação, através de Yeshua. O Eterno deseja que os seres humanos tenham com ele um relacionamento fundamentado na escolha, e não por terem sido programados. Em vista desse objetivo, ele estabeleceu como fonte da vida a sua palavra, a qual ele criou o universo. A Torá, nada mais é, do que o próprio Elohim revelado ao homem, ou seja, a essência da sua mente, do seu propósito, do seu caráter e da sua moral. A Torá é tudo aquilo que ele é, de forma compacta, para que cada ser humano pudesse entender a essência de Elohim e permanecer ligado a ele. Para que os seres humanos tivessem vida, deveriam permanecer nas instruções, Torá, de Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Levítico 18, versículo 5. A Torá do sábio é a fonte da vida, para se apartar dos laços da morte. Provérbios 13, versículo 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme Elohim, e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Se o Eterno é a fonte da vida, o que é a morte? Nada mais é do que o estar separado dele. Fora de sua conexão com a fonte, a vida se esvai, tal como uma árvore que é cortada de suas raízes. O que é escolher a vida? É escolher estar com o Eterno, obedecendo sua palavra. Se os seres humanos o tivessem feito, a criação permaneceria em seu estado original perfeito, e a morte não teria poder sobre a criação. Elohim, todavia, jamais desejou que o homem, sua criação tão especial e amada, escolhesse o caminho da morte. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel 18, versículos 23 e 24. Mas os seres humanos preferiram a morte, agindo fora das instruções, Torá, de Elohim. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, Torá, porque o pecado é a transgressão da lei. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Por meio de Adão, o pecado adentrou a criação de Elohim, e a desconectou da fonte da vida, dando origem a toda sorte de mares. Todavia, cada homem é responsável por seu próprio pecado. As escrituras dizem. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim? Romanos 3, versículo 23. Escolhemos uma vida de morte, pois preferimos atender nossos próprios desejos ao invés da instrução, Torá, de Elohim. Dessa forma, valendo-se do livre-arbítrio que ele nos concedeu, nos afastamos dele, ao invés de vivermos em seu amor, através da obediência à sua palavra. Desde o princípio, o Eterno sabia que os seres humanos o desprezariam, para seguir a sua própria vontade. Por esta razão, ele estabeleceu um plano de resgate, para trazer novamente o homem para junto de si. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de voz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Como foi dito, a fonte da vida é a Torá, que é a revelação da essência do próprio Elohim. Assim sendo, Elohim fez com que a Torá se manifestasse entre os homens, para que pudessem ser novamente despertados, espiritualmente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Elohim, e o verbo era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, versículos de 1 a 5. João deixa claro que o próprio Elohim, mediante a Torá viva, ou seja, Yeshua, se manifestou entre os homens, para resgatar-lhes das trevas. Ela dará à luz um filho, e ela o chamará Yeshua, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Mateus 1, versículo 22. Existe, nessa citação de Mateus, um jogo de palavras. O nome hebraico de Jesus, Yeshua, é a forma masculina de Yeshua, que traduzido do hebraico significa livramento. Ou seja, Yeshua é aquele que nos livra. Mas nos livra do quê? Primeiro, do pecado, pois o homem se colocou sob o seu jugo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Romanos 8, versículo 21. E segundo, da ira vindoura, pois toda ação pecaminosa será julgada. Romanos 5, versículo 9. Recapitulando. Fomos criados para servir ao Criador, para louvá-lo e adorá-lo. Porém, ao colocarmos a nossa própria carnalidade acima dele, tornamos-nos escravos dos nossos próprios desejos. Yeshua veio nos resgatar para a liberdade. E o que é a liberdade? No sentido bíblico é conhecermos o nosso verdadeiro propósito. Os propósitos carnais oriundos do pecado geram infelicidade e frustração, pois nossos desejos carnais jamais poderão ser plenamente satisfeitos. A carne é uma eterna insatisfeita. Quando nos libertamos do seu jugo, atingiremos a plena realização do propósito original do Eterno. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Salmo 98, versículo 4.